A primavera você trouxe a mim Das minhas feridas flores fez nascer E em meu peito no seu eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim Dos vales posso avistar as colinas E delas posso escutar os seus passos Se aproximando eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim São por mim E eu elevo os meus olhos para além Dos montes eu sei De lá vem o meu socorro E ele vem, ele vem saltando Ele vem saltando Sobre os montes Sobre os montes E eu elevo os meus olhos para além Dos montes eu sei De lá vem o meu socorro E ele vem, ele vem saltando Ele vem saltando Sobre os montes Sobre os montes Yesuá 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 Digo, ó minha alma, cante ao seu amado O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou Digo, ó minha alma, cante ao seu amado O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou Digo, ó minha alma, cante ao seu amado O tempo de cantar chegou, o tempo O tempo de cantar chegou, ó minha alma, cante ao seu amado Oh, ó minha alma, cante ao seu amado Digo, ó minha alma, cante ao seu amado